E eu já começo com o motociclista que tentou ultrapassar um ônibus, hoje pela manhã pela direita, hein? No cruzamento da avenida Presidente Vargas com a rua João Vieira de Almeida, no Santo Amaro. Bom, o motociclista, pessoal, acabou sendo atingido pelo veículo e aí, olha só, a moto foi parar debaixo do ônibus. Por sorte, o condutor da moto e a mulher que estava na garupa não tiveram ferimentos graves. Olha só, a roda da moto, pessoal, foi parar debaixo do ônibus. Despeço do susto. Hoje pela manhã, reportagem que abre por na quadrada. As rodas da moto foram parar embaixo do ônibus no cruzamento da avenida Presidente Vargas com a rua João Vieira de Almeida, no bairro Vila Santo Amaro, em Campo Grande. O ônibus vinha deslocando pela avenida Presidente Vargas e ia convergir à direita nessa rua. E o motociclista, possivelmente, também com o mesmo intento, ia ultrapassando pela direita. Aí aconteceu a colisão. E ele tem que se atentar, né? O motorista do ônibus indicou com a seta que ia convergir à direita. Apesar do impacto do acidente, os ocupantes da moto não tiveram ferimentos graves. O motociclista teve uma fratura na perna e a mulher que estava na garupa não se machucou. As vítimas, o motociclista de 57 anos e a esposa de 47, estavam indo trabalhar quando o acidente ocorreu. O casal foi levado para o hospital. Bom, pessoal, sobre esse assunto eu volto ainda hoje aqui no Balan Geral. Tchau!